Salve galera, antes tarde do que nunca tá aqui, melhores heróis de cada classe atrasou dois diazinhos, vai, atrasou dois diazinhos, mas eu estou aqui com o vídeo onde eu cito os três melhores heróis de cada classe, os heróis que eu mais considero fortes, tá, e bora né, bora trazer aqui pra vocês a minha opinião sobre, espero que vocês curtam, beleza, então vamos que vamos sem mais enrolação, tá, procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos, usa a Smile One, não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever, e é claro, me seguir em todas as redes sociais, todos os links estão na descrição. Começando pelos tanques, Francola cara, Francola, é, não necessariamente os três heróis estão em ordem, tá galera, aí é claro né, caso você queira ver uma opinião mais ampla dos heróis, assim, o que que eu acho de mais amplamente, eu sempre solto tire list, tá, então ativa as notificações pra você não perder, então quando eu soltar minha tire list você vai ver um geral assim dos heróis, o que que eu acho fraco, o que eu acho forte, tá, mas começando aqui nessa lista dos tanques, o Franco é o que eu mais acho forte dessa lista, tá, é, acho mais forte dessa lista não, é um dos tanques que eu mais acho forte, é um dos três tanques que eu mais acho forte, tá, porque ele é um tanque que estraga a partida bem jogada, eu sei que provavelmente na partida de vocês aí, não deve ter lá os melhores Francos do mundo, né, não devem ter ali, nossa caramba, quanto, olha como esse Franco é bom, não, porque ele é difícil demais de jogar, é difícil demais de fazer funcionar, mas ele é um tanque muito forte, cara, tá, o pick-off dele é absurdo, então ele anula vários heróis, inclusive heróis do meta, como Arlott e Joy, então, claro que ele precisa de follow, o time dele precisa acompanhar, mas ele anula esses heróis, a Joy é praticamente anulada pelo Franco, tá, então tem, é, tem que tomar muito cuidado quando tem ele contra, e ele é um, ele é o melhor pick-off do jogo na minha opinião, tá, se você é bom nos ganchos, então, já era, tá, vai ser muito diferenciado, então o Franco como pick-off é insano, beleza? O próximo aqui é o Kufra, mano, o Kufra, ele já é um tanque, ele é um tanque mais completo que tem no ML, tá, na minha opinião, assim, porque ele tem inúmeros debuffs, ele tem knock-up, ele tem knock-back, é, o empurrão, né, tanto faz, tem slow, tem stun, e a 2 dele tem a habilidade especial de bloquear dash, tá, então a 2 dele bloqueia dash, então é bem, um, um herói bem completo, tá, e ele é bem equilibrado, além disso, ele tem bom start, é difícil startar com o Kufra, tem que dar uma treinada com os combos de flash, tá, então ele tem um start bom, então ele inicia bem, e ele tem um protect excelente, tá, então, pra proteger o time, pra iniciar, ele é ótimo, é só treinar, que você tem um tanque absurdamente, é, completo, tá, e o último tanque, não dá pra deixar de citar o Atlas, cara, por mais que o Atlas, é, ele seja um herói onde o elo mais baixo se dá bem com ele, então, cara, preciso nem citar aí, né, o fato de como que o Atlas é insano elo baixo, ele também encaixa ele no Rayel, às vezes, dá pra jogar com ele, cara, não é um tanque, assim, absurdo, não, tá, é, de fraco, no caso, né, ele é bem bom, na verdade, vale muito a pena se você for elo baixo, e se você for elo alto, também dá pra cogitar usar, eu sempre, volta e meia, tenho trabalho contra o Atlas, mesmo sabendo lidar com ele, de certa forma, então, o Atlas é o terceiro tanque aí, soldados, cara, soldados nem tem muito o que falar, se você viu o Meta Ban, são os três soldados do Meta Ban, porque são os três mais fortes, tá, o primeiro é o Arlott, boneco tanca, dá dano, tem dash, tem tudo, boneco é absurdo, sério, não, não deixa Arlott passar, tá bom, não, não deixa, não deixa Arlott passar, tá, não, 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 não deixa não, banhe Arlott, banhe Arlott, confia na minha calma, Mista, boneco que countera o Meta todo, countera a maioria dos bonecos de dash, ele já é bom individualmente, vamos lá, Mista sem counterar os bonecos de dash, ele já é bom, imagina counterando, né, imagina anulando alguns heróis do time inimigo, imagina, você tem uma Joy, um, como é que fala, Leo Mord, né, você tem esses bonecos que dão dash infinito, porque nem só os dashs que ele cancela, ele cancela a passiva da Benedetta, por exemplo, a Benedetta não pode usar passiva, ele cancela os pulos da 1-1, então, olha o nível desse boneco, pra mim é pra banir, então, caso bana, passar, pode pegar tranquilo, cara, o Mista tá muito forte, tá muito quebrado, eu gosto de jogar de Mista, de vez em quando ele passa, eu, de vez em nunca, né, de vez em quando não, de vez em nunca ele passa, eu acabo pegando. E por último, Martz, né, galera, o Martz tá doente, cara, nossa, doentola demais, tem redução de dano, tem controle infinito, tem, tem, ele, ele tem imunidade a controle, como é que você tanca um boneco desse, Mutum? Como é que lida com isso? Não sei, cara, então, tá aí, esse é o meu top 3 soldado, tá, tá muito, muito forte mesmo o Martzão. Assassino, assassino tá meio F, cara, assassino tá meio F, não tem tantos assim, tá, mas dá pra citar 3, o primeiro é a Joy, né, o assassino mais forte do jogo disparado. Tem mobilidade pra caramba, imunidade a controle, tem, enfim, o boneco é insano, tá. É, a Mutum mudou ela, tá mais fácil de jogar com a Joy, não tão mais fácil, mas tá mais fácil de jogar com a Joy, tá bem tranquila e ela tá com dano insano, cara, sério, a Mutum mal lançou o boneco, já tava forte, modificou o boneco pra ele ficar mais forte ainda, tá. Então, Joy pra mim é um beta-bump absoluto e é claro, passou, cara, pode pegar que você não vai se arrepender, caso você aprenda, tá, ele é bem difícil de jogar. O próximo herói é o Hellzinho, cara. Pô, eu coloquei o Hell aqui pelo seguinte motivo, ele build a caçadora, cara, tá, e a gente sabe que na jungle os caras só metem tanque, cara, tá, só tem tanque na jungle, é sempre um tanque, o Akai é sempre ali um Baratz, é sempre ali um Fredrin, Martz, buildando tanque, tudo buildando tanque. Então, o Hell acaba cauterando esses bonecos, tanto que ele é meta-ban na MPL por esse motivo. Às vezes, ele não é meta-ban ali na primeira fase de picks, tá, ele é meta-ban geralmente na segunda, quando os caras já pegaram, já pegaram, ah, um time já pegou jungle, o outro não. Ah, peguei Fredrin do outro lado, então na MPL os caras banem na segunda fase, eles banem Hell e Hanzo, tá, não citei o Hanzo aqui porque ele é só pra isso. O Hanzo, ele é um boneco forte, ele é forte com a trindade, ele tá bem bom, eu estou jogando de Hanzo, às vezes, eu trouxe gameplay de Hanzo e ele tá forte. Só que ele é um boneco exclusivamente pra counterar o meta-tanque, tá, contra outros assassinos ele é péssimo, ele é off-meta, o Hanzo contra outros assassinos ele é um off-meta, ele é péssimo. O Hell é mais ou menos a mesma pegada, só que ele tem muito mais recurso que o Hanzo, vamos combinar que o Hell é bem melhor nesse aspecto, tá. O Hanzo só tem um pouco mais de mobilidade com as sombras, com a sombra dele, então ele chega em uma back mais fácil, mas o Hell também faz isso e ele também é muito bom, e ele também é um build a caçadora, então ele estoura tanto o meta-tanque, tá, quanto os heróis normais, os heróis papéis, o mago, o ADC, então ele é muito bom pra isso, tá, então, só que assim, as assassinas tão meio meme, né, até o Hell e o Hanzo, que são bons, eles tão meio memezinhos, assim, não tô curtindo muito assassino não, mas ele funciona, tá, então o Hell tá aí. Então eu não vou citar o Hanzo agora, né, porque eu disse que é a mesma coisa, eu vou citar um boneco com um assassino normal, né, que é o Haya, o Haya ainda é muito bom, galera. Cara, quer focar back lá, o Haya é o melhor, velho, ele tem um... Cara, ele tem um bom roubo de objetivo, né, às vezes é difícil você contestar um objetivo de um tanque na jungle, mas ele rouba bem, tá, o fato dele ir de uma ponta a outra muito rápido com as sombras, então se ele tacar a sombra aqui, ele volta muito rápido, então, já aconteceu várias vezes, eu mesmo fiz inúmeras vezes roubo com Haya, você vê o timing ali, você pega mais ou menos, vai no extinto, taca a sombra lá, esmita e sai rapidão, não dá tempo nem do cara te estunar, tá, então, ele é um boneco que faz isso, então o objetivo dele é bom, e é claro, na back ele chega bem, cara, mata DC bem, ele mata mago bem, tá, XP relativamente papel, ele mata bem também, então, de assassino, assim, de assassino normal, né, de assassino que você não builda tanque, tipo o Lancelote, ele é bem bom, então acho que vale a pena, sim, o Hayazinho, tá, de mago, cara, de mago é o que tem menos que pensar, cara, é o mais fácil de... o mais fácil de fazer é os magos, né, Valentina é a mais forte de todas, assim, dos que não é banho, né, Valentina, forte pra caramba, boneco já é... a 1 e a 2 do boneco já é absurdo, aí você tem a ultimate dela, que é roubar a ultimate do inimigo, você pega a 1 e a 2 independentes, como a ultimate boa, esquece, né, fora que a Valentina limita um monte de piques dos inimigos, Atlas, Faramis, Eevee, Farsa, todas essas ultimates na mão da Valentina são absurdamente fortes, tá, a Valentina é doente, tá, vai, cara, segue a calma, quer o mid, vai de Valentina, velho, ela é doente, a Valentina é doente, treina a Valentina, cara, tá, então, é uma boa aí, caso você queira um maguinho, depois a Valentina é o Xavier, cara, o Xavier tá bem bom, ele tá com bastante mobilidade, e o late game dele é, pô, o melhor late game de mago de todos é o do Xavier, é melhor até que o do Cecilion, na minha opinião, tá, porque o alcance dele é gigantesco, e além de só dar dano, né, que é o que o Cecilion faz, o Xavier tem enraizamento, ele tem um clear wave insano, tá, então ele tem controle, ele dá velocidade de movimento pro time dele com a 2, então, assim, boneco late game, com vários itens ali, ele fica infinito, tacando skill, então, vale muito a pena o Xavier também, se você quer um herói de late game, early game dele é bem, bem okzinho, tá, e de terceiro eu fiquei entre face e Eevee, mas eu vim de Eevee, cara, Eevee é muito boa, pouca gente usa no server brasileiro, ela é muito completa também, tá, ela, além de ter um muito slow, quando você build ali 3 itens, 4 itens, ela também vai passar a dar muito dano, a ponto de solar heróis papel ali, ela vai conseguir tranquilamente, porque ela dá muito slow, é difícil o herói papel virar em você, fora que a Eevee também build a peito bruto, então ela tem defesa, por isso que ela ficou aqui no meu terceiro lugar, né, dos magos, pra, é, de magos fortes, tá, então, com certeza a Eevee é uma boa, caso você queira um boneco que tem tudo, cara, ela tem muito slow, ela é um suporte, cara, e ela dá dano depois de um certo tempo de jogo, o que é muito, muito bom também, tá. E a DC, cara, Melissa é a mais forte, na minha opinião, quando eu falo que o boneco é o mais forte, eu falo, tá, galera, então, a Melissa pra mim tá sendo a DC mais forte, eu tô achando ela muito quebrada mesmo, mano, tá impossível de lidar com a Melissa, dá pra lidar com a Melissa, dá pra lidar com todos os heróis, até mesmo o Arlott, que na minha opinião é o boneco mais forte do jogo hoje, pra mim é o Arlott, e até dá pra lidar com ele, tá, só que é difícil, quanto mais difícil lidar com o boneco, mais meta ele é, e a Melissa é uma dessas heroínas, muito difícil de lidar com a Melissa, cara, a ultimate dela atrapalha um monte de piques, cara, então é difícil você focar ela de Ling, é difícil você focar ela de Haia, de Hell é difícil também, então, cara, é sério, tem inúmeras situações em que é muito difícil focar a Melissa, tá, e pode ter certeza que ela pra mim ia descer mais forte, depois a Melissa, cara, Natanzinho, moleque, como que o Natan tá, vou tentar um BR Natan essa season, vou tentar, será que eu consigo? vou tentar, tentarei, tá, tentarei um BR Natan, vamos ver, vamos ver se vai dar bom, né, então, Natanzinho aí, doente, muito forte, muito quebrado mesmo, tá, então, é, o late game dele é bom, o early game também é ok, e cara, inspirar, seja feliz, tá bom, na gold, fora que, assim, isso aqui é um ADC, que dá pra você jogar também na jungle, né, eu jogo de Natan na jungle, não jogo de Natan na gold, pode ir com ele, cara, pode ir de Natan, que ele é bem versátil, você pode lançar ele tanto na gold ali, quanto na jungle, ele é melhor na gold, tá, deixando bem claro, ADCs não são feitos pra jungle no meta atual, infelizmente, eu que jogo isso aqui na jungle, que eu acho muito divertido, tá, então, Natanzinho é uma boa pedida também, e também a Bia, cara, a Bia é muito forte, cara, a Bia não sai do meta nem fudendo, né, cara, loucura, muntum janeiro, foi igual a 1-1, 1-1 não se tem 1-1 aqui, tá, porque eu acho que a Bia é um pouco mais forte que ela, dá pra lidar com 1-1, vai, é, mas a Bia, cara, boneco não sai do meta, muntum nerfa, muntum muda, não sai do meta, cara, é realmente uma heroína absurda, ela é meta competitivo, ela é meta ranqueada, boneco é muito bom, muito bom, ela tem várias armas, o que faz ela, ela tem um monte de coisas pra fazer, né, você tem o lança-bomba, que tem um clear muito bom, a sniper pra dar dano a longo alcance, então se você precisa de dano a longo alcance, você usa a sniper, metralhadora pra contra assassinos, metralhadora é anti-assassino, se você tiver, cara, se você tiver 5 itens e a raiz, nenhum assassino te mata, tá, se você tiver de imune, é nenhum mesmo, é nenhum mesmo, tá bom, você vai matar todos eles, salvo Karina e Amon, que são de dano mágico, e que não estão no meta, nem Karina nem Amon estão meta, então, sim cara, você pode utilizar a Bia, tranquilamente, com meta contra a Ling, não, Ling não mata a Bia, Ling não consegue matar a Bia, Hayabusa não consegue matar a Bia, Hell não consegue matar a Bia, levando em consideração, os dois jogados no auge, tá, então, é, tá uma, tá muito boa cara, então ela é minha terceira ADC aí, e por último de suporte, vai ser o que o Benos vai falar, tá galera, porque suporte, não, tá fraco no meta atual, tanto que os heróis que eu vou citar de suporte, eles não jogam de suporte em si, eles só estão na classe suporte, tá, Faramis cara, ele se joga no mid, dá pra jogar com ele na roaming também, da rotação, dá, mas ele é o mid, tá, então, ele tem muito dano na win a 2, e a ultimate dele é perfeita em equipe, se você viu o metaban, eu falei do Faramis cara, que se você tem o Faramis no mid, e você tem mais um tanque, pra dar suporte, mano, o jogo fica muito suave cara, porque ele dá uma barra de vida extra, ele pode salvar os inimigos, ele vai dar dano, e seu tanque vai dar controle, brabo, tá brabo, Faramis tá brabo, muito forte mesmo, a gente tem o Kaja, que, ele é um boneco que é pick off, ele faz a função do Franco, só que não é pra mim, ele faz a função pior que a do Franco, tá, acho que o suppressed dele não é, tão bom quanto o do Franco não, acho que o do Franco é pior, né, então ele tem um suppressed legal, e é claro, o Franco tem o gancho, né, o gancho do Franco é muito forte, mas tem gente que acha que o Kaja é mais forte, o Kaja no competitivo, nos elos mais altos, o Kaja é mais forte que o Franco, tá, mas eu discordo, eu prefiro que eu ache o Franco um pouco melhor, além do, mas os dois fazem a mesma função, praticamente. E por último, né, esse aqui você só vai usar quando tem tanque na jungle, cara, não pega estes contra assassino, já tem, sei lá, oito vídeos desses que eu falo, não vai pegar estes contra assassino, com assassino no seu time, não pega estes com raia, não pega estes com ling, não pega estes com réu, não pega estes com nenhum assassino, só soldado e tanque, tá, só soldado e tanque, depende do soldado, eu, por exemplo, o pessoal gosta de estes e, e leo, por causa da cura, o pessoal prefere leo e angela, eu acho horrível, tá, então, mas não vale, eu acho que é melhor só soldados que buildam tanque, Arlotte, é, que buildam tanquezinho ali, né, o próprio, mincita, também, ah, o mincita é bom, o mincita ele tanca bastante, o martes e também o fredrin, tá, cara, fredrin e estes é apelação, baratos e estes, quebrado, mas tem que ser, tá, não, não, não pega com assassino na jungle, só pega com tanque na jungle, tem tanque na jungle, aí você pode pegar, pode pegar tranquilo o estes, que é só você andar com ele, que não tem erro, tá, mas fora isso, cara, não pega estes, o estes é um boneco fraco, novamente, o estes é fraco, ele não é um herói ruim, ele é um herói fraco, ele não serve em qualquer composição, ele tem que ser encaixado, e quando ele é encaixado, ele é muito útil, outra coisa, o estes tem um slow na 2, que atrapalha diversos heróis, tá, inclusive fredrin em baratos contra, tem baratos contra, pode pegar o estes também, levando em consideração, que tem que ter um tanque no seu time, não adianta você pegar o estes, só para cauterar o baratos, você vai apanhar, dos outros heróis do time de lá, tá, pega só, com tanque na jungle, o tanque na jungle, ele precisa proteger o estes, o estes, com mais que ele build defesa, ele não pode morrer, o estes não pode morrer, porque se ele morre, cara, vai ser, a fight vira outra coisa, então, por isso que o tanque na jungle é importante, porque o tanque na jungle vai proteger o estes, sim, cara, o jungle vai proteger o suporte, tá, então, enfim, o vídeo fica por aqui, se você gostou, deixe seu like, escreve aí embaixo, para não dar aquela força, no mais é isso, um forte abraço, e fui! Tchau! Tchau! Tchau!